Eu vou chamar a galera aqui para o palco, por favor, Abelha, Caio, galera, dá uma subidinha aqui para vocês fazerem a apresentação da Liga. Obrigado, gente. Depois eu volto aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quero agradecer vocês por terem vindo aqui hoje. Estamos lançando de forma oficial agora a Liga Universitária Carioca de Blockchain. Vou deixar aqui para o Vinícius introduzir a vocês como é que foi o nosso percurso até juntar essas pessoas aqui do Rio de Janeiro, sabe, todo mundo aqui, universitários principalmente, que acreditam no Web3, na tecnologia das blockchains. E, Vinícius, por favor. Fala, galera. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Vinícius Santos, sou estudante de ciência da computação. E eu participei do With Samba, que foi um hackathon que rolou em março desse ano. E foi meu primeiro hackathon, minha primeira experiência, principalmente com o Web3. E aí a gente, no geral, percebeu, porque, no caso, eu não conhecia a galera, era eu sozinho mergulhando nesse novo mundo. E aí, quando acabou, o hackathon a gente percebeu que tinha bastante gente de outros estados, tinha bastante gringos, e nós éramos um dos poucos cariocas que tinha lá. E a gente percebeu que isso é bem fraco aqui no Rio, tem muita pouca gente dentro dessa parada, principalmente gente jovem, né? Isso é algo que não é disseminado nas universidades. Então, a gente tomou essa dor aí e falou, pô, cara, gosto disso, estou gostando, quero aprender. E quero levar para as pessoas de outras universidades, para poder dar oportunidades, porque é algo que é bem novo, mas está sendo bastante explorado aí. Então, a gente pensou nisso. Na verdade, foi dois dos meninos que estão aqui. E aí, quando a gente se conectou com o networking que rolou, a gente pensou, pô, cara, pô, bora botar isso para frente e tal. E a gente conheceu o Tony. O Tony deu apoio, está dando até hoje com diversos eventos, palestras e tudo. Realmente foi muito importante a colaboração dele para a gente chegar aqui até hoje. E aí é basicamente isso. Eu vou passar agora para o Abelha para ele prosseguir. Bom, boa tarde, pessoal. Uma breve introdução, né? Meu nome é Abelha, mas, enfim, Rodrigo, Rodrigo Abelha. Apelido Rodrigo, nome é Abelha. É muito bom ver alguns rostos conhecidos aqui. Bom ver rostos novos também. A gente subiu aqui no palco para falar um pouco sobre a Liga. Mais um breve, uma introdução sobre mim. Eu faço economia na UERJ. Eu trabalho com Web3 já tem uns dois, três anos. Dois, três anos. Trabalho com o Tony também. A gente fundou o Código Brazuca. E, recentemente, a gente ouviu aí essa história da galera que foi no IFSamba. Eu não fui. Ficaram muito chateados de ter muito poucos cariocas. Então, como o Vini falou, isso aqui não é disseminado nas universidades, que é onde tem a força de trabalho mais jovem. E a gente desenvolveu a Liga, que tem essa lua aqui inicialmente. A gente está trabalhando nela. Eu queria botar olhos vermelhos na ave, mas, enfim. E, bom, basicamente... Eu vou sentar, pessoal. Pô, eu estou velho, cara. Estou velho. Bom, resumidamente, o que é a Liga, para a galera entender? É um ecossistema feito majoritariamente por universitários. Não tem só universitários nesse grupo que a gente está criando. Enfim, tem alguns investidores, tem galera do mercado, tem alguns apoiadores. Faz parte do ambiente não ter só universitário. Mas a ideia é pegar todos esses universitários, essa galera que está, enfim, a par da situação do que está acontecendo no meio blockchain, trazer eles para a gente, tentar educar eles, ter alguns programas de educação. A gente futuramente vai lançar um programa de aceleração também. Nossa, esse microfone está bom, hein? Enfim, a ideia a curto, médio prazo da Liga é de se instaurar nas universidades e ser meio que um polo de inovação blockchain para lá. Então, a gente tem algumas parcerias com alguns professores. Não são todas as universidades que tem ainda, mas acho que a maioria tem. E, futuramente, a gente pretende, enfim, transformar isso em um ambiente um pouco mais, um organismo vivo, em que isso vai se regenerando conforme o tempo vai passando. Porque, afinal, somos todos universitários que estão aqui, galera que fundou, mas não vamos ser sempre universitários. Então, eventualmente, isso vai evoluindo. Mas a ideia é ter esse ambiente, um canal de facilitação entre essa galera que está, enfim, no início de carreira, ou, enfim, finalizando a faculdade, mas ainda no início de carreira, com esse meio que é, enfim, muito volátil, que quem faz parte sabe como é que é. E aí, enfim, a gente criou essa Liga. Ela tem um pouco mais de um mês de duração, né? Então, a gente está estruturando algumas coisas. A gente tem hoje, acho que, 70 pessoas no grupo. Então, cresceu muito rápido. Bom, a gente tem uma forma de se inscrever. Quem tiver interesse, a gente pode conversar. Quem não é universitário, mas conhece alguém que não sabe como introduzir para esse meio, a gente consegue ajudar. Basicamente é isso. O Caio quer falar alguma coisa? E assim, pessoal, como o Vinícius falou, um evento aqui no Rio, no coração do Rio de Janeiro, na Lagoa, e os cariocas serem minoria foi uma coisa que a gente ficou muito revoltado. Aí a gente não acreditou, sabe? A gente olhava para o lado, era um paulista, olhava para o outro, era um gringo. E carioca, dá para contar nos dedos, né? Sei lá, era pouquíssima gente. E a gente não quer só estar aqui, sabe, enrolando vocês. Não, é uma coisa realmente séria. A gente espera, assim, reunir talentos que possam trabalhar no futuro na empresa de vocês, nos ecossistemas de vocês, certo? Tanto que tem gente séria por trás da gente. E do futuro também, que como o Abelha disse, vai ser uma coisa que vai se renovar. Então, hoje a gente está aqui dando um lançamento, sabe? Sararinha aqui. Hoje a gente está lançando, mas a gente espera que nos próximos anos voe cada vez mais alto. E pedimos também um voto de confiança, sabe? Como já era nos Estados Unidos, por exemplo, no Vale do Silício. Jovens criam startups e mudam o mundo. Por que não aqui no Rio, certo? E agora eu vou abrir aqui para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Uma salva de palmas, por favor. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês, para complementar sobre a galera que está aqui. É o seguinte, a Liga, quando ela foi criada, foi um papo inicial que nós tivemos na ETH Samba. Acho que foi na ETH Samba que a gente comentou a falar sobre isso. Eu estava lá também, na ETH Samba. E foi realmente um grande choque para eu, como carioca. Eu estava lá com o pessoal do Código Brazuca, estava com a galera da Caixa Cripto, o Rafael Castaneda, que é amigo nosso, e a galera do Sul. E a gente acabou levando o Guilherme, que estava representando o Guilherme, que está perdido por aí, está ali. Estava representando o Código Brazuca junto com o pessoal da Monkey Branch. E o Caixa a gente levou o primeiro lugar na categoria principal, um projeto de valogracia. Só que o que a gente sentiu muito, ficamos muito, assim, chateados, é porque você estava no Rio de Janeiro, fazendo ETH Samba, vamos assim, na Zona Sul, que é muito tradicional, praia, para a galera, aquela coisa toda, e você contava nos dedos quantos cariocas tinham. Isso foi revoltante. E eu falei, pô, tem tantos talentos aqui. Por exemplo, ano passado, com a nossa formação do Código Brazuca, nós colocamos no mercado cerca de 12 pessoas que estão trabalhando em Web3. Uma turma que começou com 20, terminou com 15, 12, praticamente, 11, perdão, foram empregados. E tem muitos talentos aqui no Rio, tem uma galera jovem que tem, porra, muito potencial, e simplesmente está perdido por aí. Então, esse movimento que está sendo feito com relação à parte da Liga Carioca de Blockchain, ela é aberta a todos, você que está na universidade, mas também, de repente, você que não está, de repente quer dar uma participada, conhecer, tem pessoas que não estão, estão participando, nós do Node estamos apoiando principalmente a Liga, no aspecto dessa parte toda de Web3, negócios, a Liga já está andando por si só para a parte de programação, e agora, também, como eu falei, com relação a essa formação da Apocadote, a Liga também vai participar dentro da formação, fazendo cursos, melhorando. Então, pessoal, são oportunidades que são abertas, estão aqui dentro do Rio de Janeiro, e eu queria aproveitar também, já que é hora dos recados também, comunicar que a gente está com um projeto que está fazendo aqui com alguns players importantes aqui da área, de um corredor cripto. O corredor cripto é uma ideia que nós tivemos junto com os nossos parceiros lá do Bamba Labs, e até a Tranchero está querendo entrar também, que, na realidade, não é nada formal, entre aspas, mas é uma ideia de a gente ter uma área cripto aqui, que começa conosco aqui no Node, e vai passando por todos os players que estiverem interessados em entrar. Para quê? Para a gente criar uma área de inovação focada em Web3 e cripto aqui dentro dessa nossa região. Porque a gente está tendo aqui uma média de eventos mensais, não só aqui no Arca, mas em outros lugares. Hoje, o Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, é a capital Web3 do país. Por mais que São Paulo queira pegar esse título, não vai conseguir, porque São Paulo não tem uma coisa chamada praia, que o pessoal, quando vem para a hora do Brasil, vem para a praia, que gosta daqui para trabalhar, principalmente o pessoal que é nômade digital. Mas aqui existe uma força de trabalho muito grande com relação à parte de Web3, que está sendo formada, está sendo criada. Hoje a gente já tem startups que estão vindo para dentro, começando a querer entrar dentro do nosso ecossistema, que são startups full Web3. Então, esse movimento também é um movimento que a gente está tentando puxar, o Node, junto aqui com o Arca, que nos hospeda, e está tentando puxar esse movimento todo de cripto de uma maneira muito séria. Então, a gente não fala só com o Rio de Janeiro, a gente fala com São Paulo, fala com Curitiba, fala, infelizmente, com o Rio Grande do Sul nessa situação que está muito ruim. Porque, por exemplo, existem, ainda existem, apesar de toda essa infelicidade que aconteceu no Sul, existem startups de Web3 lá, a gente tem conversado com algumas. Então, pessoal, existe hoje um ecossistema muito forte e parece que a galera ainda não acordou para isso. Então, o objetivo da liga, que eu acho importante falar, e também do corredor, é começar a fazer esse tipo de quê? Evento, breve workshops, breve encontros, e por aí vai. Então, convido a todos, que no final aqui a gente vai ter uma hora de network aqui para a gente combater um papo, conversarem, tirarem dúvidas, quiserem falar com a gente, os meninos vão estar aqui, vão tirar dúvidas que vocês precisam. E é isso. E se você tiver, por exemplo, eu falei, quer participar, quer conhecer mais, cola com a gente aqui, que vai ser bem legal. Está bom? Obrigado, gente. Pessoal, eu vou agora pedir um tempinho que a gente vai sincronizar agora com o nosso palestrante que está em Curitiba, que é o John da Polkadot. O John Rodel, hoje, ele é responsável, um dos responsáveis pela Polkadot BR. Ele é um cara que está muito... que está dentro do mercado já há bastante tempo da Polkadot. É um cara que é embaixador da Polkadot e ele é um dos responsáveis pelo nosso projeto que teve da parte da jornada da Polkadot que a gente está fazendo de oito meses. Então eu vou pedir para o John agora se apresentar, falar, contar a sua história e tocar o barco aí. Vai lá. É contigo, John. Perfeito. Todo mundo conseguindo ver aí, pessoal? Me escutando bem também? Escutando ótimo. Estão vendo também perfeitamente. Perfeito, pessoal. Bom, primeiramente aí, obrigado, Antônio. Obrigado, Arca Hub. Obrigado, pessoal aí do Note. Todo mundo aí que é PRI, turma do Código Brazuca inteiro aí, em peso, que me deu a oportunidade de hoje estar falando com vocês. Vou me apresentar aqui. Meu nome é John Rodel Bartolome. Eu tenho MBA em gestão de projetos. Sou matemático, engenheiro de software. Também estou fazendo MBA em engenharia de software também. Sou desenvolvedor de negócios da Polkadot no Brasil atualmente. E também curador de eventos da Polkadot, Fast Track Events. E também curador do Bounty de Games, mundial da Polkadot. Além disso, também vou estar entrando agora como curador também de infraestrutura da Polkadot. Então, as pessoas que tiverem infraestrutura para desenvolverem no ecossistema vão ter acesso a um Bounty também. Então, vou estar curando esse pessoal. E hoje eu vim trazer para vocês aí o que é a Polkadot. Porque as pessoas perguntam assim, poxa, John, beleza, a Polkadot ali, como que funciona? Como que é a visão da Polkadot, né? Então, pessoal, a Polkadot, ela veio trazendo uma visão. A Polkadot era uma plataforma que fornece a infraestrutura para projetos de um Web3, né? Para você construir blockchains. Diferentemente do que as pessoas pregavam antes, meu Deus, a Polkadot vai ser uma Ethereum killer, a Polkadot vai ser um concorrente ali de peso da Ethereum, ela vai querer esse lugar da Ethereum. Isso, pessoal, é uma coisa que já foi deixada de lado a questão da Polkadot, porque uma das coisas que eles estão trabalhando agora muito fortemente é mostrar a infraestrutura do ecossistema para onboardar, ter onboarding ali dessas blockchains, né? Então, através da Polkadot, você poder construir as suas ideias de blockchain e você construir a sua blockchain de camada 1 ali dentro do ecossistema, né? Como falado ali, ela é uma das primeiras blockchains ali de camada 0, que ela vai trabalhando toda aquela questão de segurança compartilhada, interoperabilidade, e ela também traz também as chamadas para chains, né? Talvez essa nomenclatura possa mudar para chains ali, mas são as blockchains de camada 1. Então, se vocês imaginarem, a Polkadot é mesmo como se fosse um solo ali, no caso, e as blockchains ali são as casas e lojas que você constrói ali dentro desse terreno, né? Então, a Polkadot, ela fornece essa infraestrutura segura para você construir suas aplicações. Ela também, como eu falei, é focada também na segurança compartilhada, também no BlockSpace, e também a questão da segurança, né? Para você pegar e construir as suas aplicações. Uma das coisas que o pessoal comenta muito é assim, poxa, mas João, eu não vejo muita transação na Polkadot ali. Pessoal, a Relay Chain, ela só serve mesmo para validar as transações. Então, a Relay Chain ali, no caso, ela serve para... Você não vai ver as transações acontecendo nela. Toda atividade de rede do ecossistema acontece nas parachains. Um grande exemplo disso, se não me engano, foi a... Há um tempo atrás, teve a Unique, com uma febre de inscriptions em NFTs. ela pegou e teve uma atividade absurdamente alta, se não me engano, ela teve mais de 2 milhões de transações ali. Então, soma, a Unique com 2 milhões de transações, Bifrost com 1 milhão de transações. Então, essas transações todas somadas é o que acontece dentro do ecossistema de Polkadot. Na Polkadot, você nunca vai ver as transações ou atividade de rede na Relay Chain, e sim nas parachains ou nas redes paralelas, né? E a Polkadot, ela está focando muito nessa questão da expansão, não só da marca, como também na expansão da sua infraestrutura para a Web3. Uma das coisas que a gente pode pegar e anunciar que já está trabalhando, a Polkadot vai trabalhar com essa questão da interoperabilidade, o desafio da Fenasbac ali com o Banco Central e a UFRJ, com o Lift Learning. Então, eles vão pegar, a gente vai pegar e vai liderar junto com a Ripple ali também, uma construção de uma POC. Aí, da Polkadot, ah, John, mas quem da Polkadot vai estar... Então, vai ser duas parachains que vão estar a princípio, mas vamos conversar com mais parachains. Uma é a Hyperbridge. A Hyperbridge, para quem não conhece ela no meio de blockchain, ela está fornecendo essa interoperabilidade entre Cosmos, todos os projetos também em WebAssembly, que vai poder pegar e interoperabilizar com a Cosmos. Então, toda linguagem de programação WebAssembly vai poder compartilhar, vai conseguir pegar e interoperabilizar com a Cosmos. E quem está por trás disso é a Hyperbridge, o pessoal ali com o Charles Lelange, que é um nigeriano, que ele está trabalhando muito nisso. E a Hyperbridge também vai ser uma das pontes nativas entre Polkadot e Ethereum, e Polkadot e múltiplos ecossistemas. Então, já está em construção e funcionamento a atualização da Hyperbridge. A Invert, através da Tinkernet, já conseguiu pegar e fazer essa conexão e já está funcionando a todo vapor ela. Ah, John, mas está bom, eu quero pegar e saber de comparações ali. Poxa, a Polkadot e as L2, qual são as suas diferenças ali? Então, tem diferença entre elas? Você pode pegar e me dizer? Porque as pessoas pensam o seguinte, ah, poxa, o que é cada coisa? Então, os rollups ali são uma solução de escalonamento para as L2 ali da Hyperion, no nível mais básico ali, é responsável por acumular essas transações e agrupando em lotes, antes de publicá-las ali, no caso, geralmente, por meio de um sequenciadores. E os rollups otimistas ali são um método de escalonamento interativo em blockchain de L1. E também tem os seus benefícios e benefícios, né? Os benefícios que eles são limitados ao tipo de alteração de estado, eles podem ser paralelizados e também eles podem ter uma quantidade substancial de dados, né? A desvantagem é a censura, os períodos de desafio e também o devido à sua natureza, né? De incluir qualquer coisa, né? Na Polkadot, os rollups são considerados... Se a gente pegar e trazer uma comparação entre os rollups, os EKs, as L2 ali, na Polkadot, essa funcionalidade já acontece nativamente, tá, pessoal? Então, através dos seus protocolos das parachains. Então, os agrupadores ali, uma parte fundamental da arquitetura da Polkadot, são em princípio semelhantes aos sequenciadores dos rollups, pois os agrupadores passam por dados uma função de uma prova de validade, ou POV, no caso, para Relay Chain da Polkadot. E também, pessoal, os benefícios da Polkadot frente a isso, que ela tem nativamente, é a fragmentação do nível de protocolo, a finalidade rápida, o tempo de finalidade da Polkadot vira em torno de seis segundos, e também a disponibilidade de dados que é integrada nos validadores, né? Tanto é que, pessoal, projetos de data viability são possíveis hoje em construir e ser bem escaláveis em duas blockchains. Uma é a Polkadot e a outra é a Cosmos. A gente está vendo ali na Cosmos, a gente teve a Celestia e tem outros projetos que estão trabalhando para isso, né? Utilizando, se valendo do kit de desenvolvimento da Cosmos, que é um dos projetos que eu mais admiro ali também, do mundo de blockchain. E na Polkadot a gente teve a Veil, que foi um dos protocolos que estava muito fortemente falado que vai estar na Polygon, vai estar na Polygon, e acabou que o fundador da Veil, que também era o tech lead da Polygon, ele acabou optando pelo Substrate, né? Para construir a Veil em Substrate, né? O consenso da Polkadot ali é o Proof of Staking, né? Nominated Proof of Staking, e a gente também tem uma coisa chamada Asynchronous Backing, né? João, mas o que é o Asynchronous Backing, né? Não só em Polkadot, mas todas as parachains. A gente tem enfrentado, nós temos enfrentados aí no mundo de blockchain muitos desafios frente ao nível de velocidade nas transações. Vou trazer um exemplo. Tem uma blockchain que também está querendo entrar muito nesse meio de pagamentos em VM e eles tentaram fazer uns aplicativos, aplicações bancárias nela. O tempo de finalidade dela pode demorar em torno de 12 a 24 minutos, mas pode pegar e demorar até sete dias. Imagine uma empresa de pagamentos esperando sete dias para poder finalizar o bloco ou ter o tempo de finalidade ali confirmado, né? Isso também, por exemplo, quanto mais rápido você quer finalizar e aumentar isso aí, mais você vai ter que pagar em taxas de gás. Na Polkadot, a gente tem um protocolo chamado Ascension Backing que ele está junto com o Safroule que é uma uma evolução do protocolo chamado Sassafras da Polkadot para evoluir o consenso que o tempo de finalidade reduziu da Polkadot de 12 segundos para 6 segundos. Então, o Baby inicia o consenso e o Grandpa ou seja, o Bebê no caso inicia o consenso depois a gente pode entrar mais a fundo nisso, né? Em outras aulas em outras palestras que é o protocolo Baby e o Grandpa ou seja, o Baby inicia e o Grandpa finaliza o bloco. Então, a gente está atualmente com um status de 6 segundos e atualmente cada bloco aguenta 2,5 milhões de transações. Então, a cada 6 segundos 2,5 milhões de transações um bloco na Polkadot funciona e aguenta. E o Asynchronous Backing isso é escalável para as parachains. Geralmente a Ethereum tem o tempo de finalidade dela e as L2 tem o tempo de finalidade delas que às vezes podem depender da própria Ethereum. Na Polkadot por exemplo, todas as parachains herdam o tempo de finalidade da Polkadot. uma das coisas que está vindo de inovação ali também vai ser aumentar esse número de transações pelo que eles estão tentando agora com uma atualização que vai vir e também eu acho que eu prefiro que a gente tenha uma aula mais aprofundada para a gente falar sobre o o o o o Jam que aí eles vão aumentar esse essas transações para 5 milhões e o tempo de finalidade dele baixar para 3 2 segundos mais ou menos pessoal não adianta nada também você ter uma blockchain extremamente rápida que produz bloco a cada segundo e sendo essa blockchain também ela fique travando ou fica instável durante uma duas três semanas isso é muito importante tá é ideal que uma blockchain tenha essa nível de segurança e tenha testados e a Polkadot sempre faz isso os testes são feitos ali na Kusama que é a rede canária e a Polkadot acaba pegando herdando tudo isso para poder construir e continuar se desenvolvendo né ah John você tem uma comparação ali por exemplo Polkadot Cosmos ali também qual é a diferença delas duas né então eles são protocolos que eu sou muito fã pessoal eu converso com o Luca da Cosmos converso com o Antônio assim eu sou bem bullish com a com a com a Cosmos com a Polkadot e eu vejo que por exemplo assim são protocolos ali com máquinas de estados ali e interfaces diferentes e que eu vejo que por exemplo vão muito se complementar e vão conversar muito no futuro entre elas sabe tanto que é que a Hyperbridge conseguiu muito facilmente interoperabilizar vai conseguir interoperabilizar os protocolos de parachain ali com a Polkadot a Tinkernet foi um exemplo disso então eu vejo que muito facilmente a Polkadot e a Cosmos vão conversar bastante nisso tá pessoal então eu ficaria bem de olho nesses dois protocolos é a gente está aqui mostrando para vocês o 1.0 como era antigamente as parachains e agora o 2.0 como que está vindo é começo de julho agora já entrega todo o protocolo de 2.0 e já vamos entrar no Jam que aí vai ser entregue em torno de 8 a 12 meses depois da entrega do 2.0 então a gente tem as propostas dos DApps ali por exemplo o Trading as Dex que estão na Polkadot então eles vão querer melhorar bastante essa interface do usuário para você estar utilizando e você não saber onde está sendo finalizadas as coisas ali no caso poxa o Antônio quer fazer uma troca de de Zeitgeist para Asta ele vai conseguir fazer essa troca e a Dex que estiver interagindo ali muito rapidamente vai herdar aquela prioridade e vai executar e isso vai tirar bastante abstração e também vai ajudar bastante as pessoas com a questão do poxa onde eu quero pegar e finalizar o que eu quero pegar e ter aonde eu quero mexer sem precisar pegar e ficar fazendo várias pontes várias coisas merambulantes que podem colocar em risco ali também o protocolo então a gente já está trabalhando isso nas melhorias da experiência do usuário porque é uma coisa que o pessoal falava bastante poxa de um pouca dose é muito complexa e realmente era muito pessoal porque era muito focado para o desenvolvedor e a interface de usuário com a infraestrutura rodando bem é muito mais fácil você trabalhar a experiência de usuário então eles estão agora trabalhando isso através de carteiras como a Nova Wallet a Sub Wallet e a Talisman e agora também vou falar um pouco sobre as parachains e também os efeitos de rede os efeitos recentes e efeitos de rede que a Polkadot está fazendo entre elas a Sony com a Asta a Mythical Games que é uma plataforma de games que estava na Ethereum ela tem o quinto maior volume de transações de NFTs maior até que a Polygon e eles estão vindo para a rede Polkadot estão abordando na rede Polkadot a Frequency e a MIUI eles também estão vindo a Frequency era uma rede social que tem mais de 20 milhões de usuários a base de dados e teve uma notícia essa semana que eles estão conversando com um dos fundadores do TikTok para fazer uma proposta para trazer para a Web3 e comprarem adquirirem o TikTok então com uma infraestrutura bem robusta e bem estruturada consegue-se trazer o institucional não adianta nada eu pegar e injetar um dinheiro violento numa Disney da vida sendo que eu não tenho uma infraestrutura para poder segurar toda aquela sobrecarga ou então fazer aquelas parcerias meio que falto com a trua que a gente vê bastante acontece no mundo do blockchain por exemplo o rapaz fala que está fazendo parceria com sei lá McDonald's com Burger King mas sendo que o cara só está pedindo iFood desses restaurantes então a gente está falando de parcerias e onboard de institucional realmente forte então a missão da Apocadote como eu falei para vocês é fornecer essa infraestrutura segura escalável para desenvolver os aplicativos de Web3 e também para cidades inteligentes nisso no Smart Cities que foi um dos eventos que a gente esteve participando a gente começou a furar um pouco a bolha de Web3 e de ah porque na Web3 a gente teve uma ideia falou poxa um evento de Web3 no caso ali a gente vai ser vai ter inúmeros concorrentes então vamos para eventos que são de Web2 Web2.5 pessoal que está querendo vir para a blockchain e a gente pode ser tipo a luz deles ali para poder pegar e trazer esses projetos para dentro da rede e nisso como eu falei para vocês formas de interagir com a Apocadote temos a Thales uma nova wallet sobre o wallet e agora vou trazer alguns casos de uso para vocês que eu acho que é importante a Fala Network nessa narrativa que está vindo fortemente que o pessoal está falando de inteligência artificial ela está se colocando bastante agora à frente tem um jogo deles chamando Agent Wars a Fala também já está multi-chain então pessoal isso que também é uma coisa muito importante vocês entenderem que a facilidade da Apocadote é que ela consegue ter a priorizar com múltiplos ecossistemas a Fala está na Ethereum a Fala está na Polygon está na Optimus vai para Binance Smart Chain mas toda a infraestrutura dela é construída em Apocadote a PIC está sendo um dos projetos mais bem falados de D-PIN eles trouxeram agora da Solana o Mapmetrics se não me engano era o maior aplicativo de D-PIN da Solana eles conseguiram vão abordar na rede deles a PIC ainda vai ser lançada temos a Tansi Network que você constrói a AppChains você consegue construir a tua blockchain ali em questão de poucos cliques através de um através a toda a lógica do teu contrato lógico você tem que saber programar a tua lógica mas você consegue fazer o teu projeto Contratos Inteligentes virar uma blockchain e você não ficar refém de taxas temos a Centrifuge que é um projeto que está muito fortemente ligado a um institucional investidores ali tem fundos de investimento da própria BlackRock em cima deles eles trabalham a parte de tokenização dessa narrativa de RWA que está muito fortemente ligada então a Centrifuge está muito dentro com a questão de plataformas de empréstimo financiamentos com um institucional bem forte temos a Mumbin o logo ainda é antigo mas dá para trazer isso é importante para vocês também saberem que a Mumbin é um dos projetos que mais está olhando além da Tâncer que tem brasileiros ali a Mumbin também tem brasileiros a InVarge eles são projetos que estão olhando agressivamente para o Brasil como uma forma de um país que está se desenvolvendo e tem oportunidades para a construção de Web3 e construção de Blockchain então a Mumbin é como se fosse um espelho da Ethereum dentro da Polkadot e também vai receber vários incentivos agora a Governança e o Tesouro está fornecendo agora vários incentivos a InVarge é um projeto que também tem um brasileiro liderando na parte de Tech Lead que é o Gabe pessoal aqueles que querem ser desenvolvedores vão participar da academia do Código Brazuca com a Polkadot vejam assim o Gabe ele é um dos caras que é mais respeitado dentro da Polkadot e é um brasileiro então vocês terem noção de que como o impacto do Brasil pode ser grande em projetos grandes o Gabe o pessoal elogia bastante ele fala que ele é como se fosse um como se fosse não ele é um um pequeno gênio ali o Gavin adora ele sabe o Gavin Wood então é um é um projeto importante para vocês também acompanharem é uma pessoa que é importante eu também quero trazer Antônio para conversar com vocês eu acho que quando ele tiver ele deve ir para o Rio de Janeiro no Blockchain Rio ele vai apresentar o Jan o Angel a gente está planejando dia 26 na sexta-feira pós Blockchain Rio fazer um grande evento aqui dentro do Arca já aproveitando já estou dando spoiler para a galera ah perfeito e aí a gente pode fazer uma coisa bacana aqui também ah legal então vai vir ele e o Dakota da Invert o Gabe vai apresentar sobre o Jam porque ele está participando da construção do Jam então ele vai participar e acho que seria muito interessante vocês conhecerem ele também tem a Oak Network que é automatização de pagamentos automatização tudo que você trabalha com automação em Blockchain a Oak Network trabalha com isso a Nandu também embora ela esteja saindo da Polkadot é um projeto que ainda vai estar na rede foi construído dentro da rede Polkadot ela está indo agora para ZK Sync temos a Crush que ela trabalha a questão de armazenamento em Blockchain a Cloud em Blockchain a Apelon pessoal que é um projeto muito mais fácil de você onboardar em Blockchain que você paga ali valores ali de 79 80 dólares ali você consegue construir o teu contato inteligente colocar a tua rede para rodar então a Apelon vem trazer bastante essa facilidade temos a Asta que é a Blockchain que está muito bem falada no Japão a Origin Trail a Origin Trail é um projeto que eu pego e posso falar de Depim que ele já tem parceria com Walmart então você consegue rastrear toda a cadeia de suprimentos no caso bom vamos lá pensar o Antônio gosta de tomar um um bom whisky da Rússia aí ele tem uma marca que ele quer escolher desse whisky lá e ele vai poder pegar e ter todo o track desse whisky dos produtos tudo mais e tudo isso é registrado em Blockchain ele já tem uma parceria com o Walmart a Origin Trail e já está trabalhando com isso paralelo a isso a NeuroWeb que é um projeto paralelo da Origin Trail que é feito pela Origin Trail eles estão fazendo como se fosse um chat GPT em Blockchain mesmo descentralizado e já está rodando já tem até os testes depois eu posso passar para o Antônio pegar e dar um teste e dar uma olhada temos a Energy Web esse é um dos projetos que mais está em engajar com a questão de Depim também eles estão bem fortes na Europa tem várias parcerias com inúmeras plataformas de petróleo então eles já tem eles na Energy Web eles tem os produtos deles que eu quero também apresentar a Irina para você Antônio vai ser importante eu acho que vai ser importante você conhecer ela eu e o Gus a gente já está conversando para poder fazer esse meio campo o John a gente é legal porque como a gente tem aqui dentro também um hub de energia acho que tem muita sinergia para isso aí tá cara então vai ser maneiro não com certeza pensando nisso mesmo Antônio porque você tinha comentado desse hub de energia eu tinha falado com ela e o Gus também né então a Energy Web aí eles eles querem entrar fortemente eles já tem parceria já com a Eletrobras né então acho que é alguma coisa que pode ser muito importante a gente pegar aí e pensar e apresentar então são projetos então vocês estão vendo pessoal são projetos ali que ó inteligência artificial D-PIN físicos a PIC né por exemplo a PIC você consegue monitorar energias do vento e estocar tipo todos os dados dessa energia com o SDK deles né então você consegue pegar energia elétrica também então temos a Energy Web Origin Trail são aplicações ali para o cotidiano mesmo tá pessoal a Mandala Chain a Mandala Chain é um dos casos mais é novos que a gente tem de blockchain ali dentro da Polkadot mas vem trabalhando muito uma narrativa que para governos né então vai ser a blockchain que foi eleita ali para poder ser a blockchain da Indonésia só para você ter uma ideia na Indonésia são é o terceiro maior país no mundo em número de pessoas e a Mandala Chain eles estão com eles estão construindo toda a base de dados para documentação por exemplo certidão de nascimento certidão de casamento certidão de óbito é registro de pessoa física da pessoa CNPJ tudo isso vai ficar um chain e a Mandala Chain que está construindo eles vão estão conversando com a Indonésia e se não me engano eles vão expandir para a Singapura e vão expandir para outros países também então já é uma coisa que já está bem encaminhada sabe pessoal então se vocês pegarem e notarem até agora do que eu falei falta falar mitos a Turn e a Hydra DX que são alguns projetos são mais de 53 projetos que temos dentro da rede mas eu selecionei só alguns imagine o número de transações que vão tendo dentro dessas redes pessoal e todas essas transações contabilizam com a múltiplo transações da rede Polkadot mas as pessoas quando vão fazer a análise lá tipo on chain o pessoal vai ver assim a Ethereum teve o número X de transações a Polkadot não teve esse número de transações mas por que? a atividade de rede dela não contabiliza exatamente por causa disso pessoal porque a atividade de rede da Polkadot não é contabilizada e sim nas parachains temos a Turn também que é uma plataforma de contratos inteligentes a Mythos Chain que é a Mythical Games ela estava na Ethereum ela recebeu um grande grant para poder vir para Polkadot e eles querem também onboardar porque eles têm a facilidade disso questão das taxas e também deles construir a própria rede deles para poder pegar e trabalhar o game deles para você ter uma ideia o game deles é um dos mais baixados na Play Store e na Apple Store que é o NFL Rivals um jogo de futebol americano ele é bem famosinho e eles vão começar agora a trabalhar essa abstração ali para vocês pegarem e estarem jogando e estarem jogando um jogo de blockchain sem ter essa noção ali de que está em blockchain e a Hydra DX para aqueles que gostam mais de fazer trade e tudo mais é um exemplo que eu venho trazendo para vocês mas para você ter uma ideia de DX dentro do ecossistema da Polkadot temos a Hydra mas tem um espaço para inovação e crescimento dentro do ecossistema isso que eu estava falando com o Antônio imagine que nessa academia surge vai surgir esses desenvolvedores que podem trabalhar para essas blockchains mas também que pode pegar um grupo ali vamos pensar um Antônio uma Priscila um um Gabriel um Fábio se juntam eu falo bem assim poxa vamos criar uma DX constrói uma POC consegue construir alguma coisa legal uma coisa que é útil ali para o ecossistema e vocês conseguem grants e conseguem tornar aquela ideia que começou com uma academia de uma forma tipo fenomenal para vocês construírem algo muito maior dentro do ecossistema aí aqui eu também a ByFrost que é um projeto que é de Liquid Staking da Polkadot aí como eu falei a Crush a Invert a Invert aqui pessoal eles vão trabalhar muito essa abstração de contas eu gosto muito de trazer essa imagem para vocês entenderem ali né por exemplo você vai estar a Invert ela vai ajudar agentes de inteligência artificial construção de DAOs as blockchain os DApps multisigs poderem conversar entre inúmeros ecossistemas desde Ordinance até Optimist Bitcoin Polkadot e você não ter aquele aquela dor de estar mexendo em algo e sem saber aonde vai pegar e vai parar aquilo ali eu acho que é aí eu mostrei aqui da da PIC como eu estava falando para vocês tem recarga de carga elétrico é trading de energia de vento é deliveries que eles podem trabalhar energia solar e trazendo para vocês o anúncio a Polkadot sponsorship Lift Learning em conjunto com a Fenas Bach o Banco Central e e essa iniciativa né para trabalhar a interoperabilidade e bridges ali dentro do do Drex né então construiu uma POC e está por dentro disso né então era isso que eu ia trazer para vocês mas eu vou abrir o espaço também para dúvidas Antônio se o pessoal tiver dúvidas ou quiserem falar ou perguntar alguma coisa eu queria aparece o John na tela aí John aparece de novo porque eu quero tirar uma foto sua por favor tem que registrar isso né peraí fala aí de novo John fala ah não então só trazendo isso para vocês mas pessoal nada disso dessas vitórias que a gente está pegando e fechando aqui em desenvolvimento de negócios no Brasil é importante tanto quanto a academia que vai ter com o código Brazuca eu vou dar o meu review sobre isso tá pessoal eu vejo que o que o Antônio a Pri e todo mundo que está se disponibilizando para poder fazer essa academia acontecer é um marco divisor no mundo de blockchain no Brasil ah o pessoal pode falar não John ah mas está falando só isso porque é Apocadote não se fosse fazer isso com uma Solana fosse fazer isso com uma Optima se fosse fazer isso com uma Ethereum cara seria um marco de desenvolvedor divisor ali de águas ali importante porque desde quando a gente estava conversando eu conversei com o Antônio a gente começou esse papo desde o ano passado né Antônio a gente pegando e batendo esse papo sobre isso essa história já tem uns dois anos mas a gente conversando desde o ano passado eu comecei com o Gans com o Gans a dois anos atrás vamos fazer acontecer vamos coisa a gente correu cara foi três meses dois meses um mês para construir um mês para colocar a proposta no ar e um mês a proposta passou ali lógico teve todo um drama o mês de março foi o mês da adrenalina foi altas emoções é eu estava falando para o Antônio que eu tive que pegar hoje no dentista eu tenho que voltar amanhã lá nele por causa que eu até adquiri aquele bruxismo porque aí eu fiquei com isso aqui tenso e e desgastou meus dentes quase tudo porque eu dormia não conseguia dormir poucas noites sem dormir mas toda a tensão que valeu a pena por quê galera vocês tem noção que por exemplo vai ser a primeira academia que vai trabalhar realmente com desenvolvedores do básico mesmo sabe porque a gente vê muitos hackathons não criticando pessoal é importante ter bootcamps hackathons tudo mais mas eu vejo que sempre falta base sabe você pegar e não dar aquele porque uma aula eu estava falando isso para o Antônio poxa Antônio eu estava vendo ali alguns bootcamps alguns hackathons por exemplo primeira aula pessoal falando sobre história de Web3 todo mundo gostando tudo mais falando sobre como funciona a história de Bitcoin beleza terceira aula quarta aula ali é JavaScript quinta outra coisa e cai Solidity e a pessoa fica perdida lógico tem pessoas que se destacam conseguem aprender mas o Antônio teve uma ideia teve um site junto com a Priscila quando a gente estava conversando muito bom que eu queria pegar e trabalhar a base sabe porque vai dar certo essa academia essa academia dando certo o número de desenvolvedores que vai sair vindas que vão ser impactadas negócios que vão poder ser formados o Brasil crescer cada vez mais em relevância com o blockchain o Substrate Rush a linguagem de programação crescendo as pessoas que poxa John não vou conseguir trabalhar com o Web3 ali ao final não é para pensar assim porque pô vocês vão já aprender a trabalhar com o JavaScript TypeScript vão estar em Rush pode chegar uma empresa de Web2 mesmo contratar vocês para trabalharem sabe mas a oportunidade que vocês vão ter de mudar de vida vai ser excelente assim sabe e eu tiro meu chapéu aí eu tiro assim para o Antônio para a Pri porque dificilmente assim os projetos compravam isso né ou os projetos que compravam isso queriam muita coisa em troca e ainda cobrar para poder fornecer de graça e eles estão fornecendo isso de graça sabe só lembrar para você que isso é um projeto de várias pessoas inclusive de vocês aí que a gente teve essa luta aí no mês de março que foi um negócio assim muito como é que eu vou dizer foi montar a russa das emoções né a gente passou por vários assim períodos assim bem tensos depois também quando a coisa saiu foi agora a gente está no processo de só falar um pouquinho do curso John depois eu vou abrir uma pergunta para você e vou abrir espaço vou dar 10 minutinhos de espaço de perguntas para a galera gente olha só sobre o curso o objetivo desse curso no final da gente vai ser uma jornada de 8 meses onde a gente vai ter o material online que vai ser de forma de EAD assíncrono que vai ter o pessoal tirando dúvidas essas coisas e a gente vai ter um modelo de aula presencial que também é de 8 meses mas que a gente vai tentar implementar algumas coisas novas para não ficar uma coisa muito maçante porque muita gente reclamou que a aula não quer ir para a aula presencial mas a gente está com um pequeno grupo já seleto para essa aula os professores já estão preparados para essa aula e a gente também está tendo muito cuidado na curadoria do material extra que a gente está colocando no curso para vocês terem uma ideia eu estou gravando agora um curso de Linux que não faz parte do curso isso é até novidade para o pessoal que nunca mexeu com Linux para ter uma ideia para poder trabalhar dentro do ambiente Linux e você vai poder trabalhar no Linux dentro do seu Windows eu acho isso um crime mas tudo bem faz parte a galera não gosta quer negócio todo e o ambiente de desenvolvimento como o John falou o Luca falou no nosso papo da tarde que é todo software livre é importante falar que blockchain todo é software livre então a gente vai trabalhar tudo com software livre as inscrições estão abertas a gente depois a gente divulga bota o link para o pessoal se inscrever está sendo feito um projeto de seleção digo que acho que a gente chegou hoje aos 420 inscritos e isso para a gente é bom ou é ruim ao mesmo tempo porque é um bom problema que a gente vai ter que selecionar as pessoas provavelmente a gente vai aumentar o número de vagas online devido a demanda das vagas online a gente já está inclusive já fazendo umas coisas para ajudar isso e eu vou abrir a primeira pergunta para o John que eu acho que muita gente aqui tem como tal o pessoal de inovação o que a Polkadot poderia ajudar as startups então pessoal a Polkadot a gente está com uma abordagem muito diferente do que outros blocos que estão vindo porque não é só a gente entregar o grants a ideia com as startups que a gente está pegando e está trazendo como desenvolvimento de negócios é a gente conversar com essas startups verem os produtos a partir do momento que eles conseguirem construir esses produtos e entregarem esses produtos ou um mínimo um MVP ali a gente consegue pegar e trabalhar em cima com as parachains a gente pode levar isso para as parachains por exemplo o Antônio tem uma ideia de um projeto de contrato inteligente de tokenização ele quer levar esse projeto para Mumbin a gente consegue pegar e intermediar para vocês conseguirem ter acesso a essas grants para você ter uma ideia teve um um projeto de grants que a gente não pode ainda liberar o nome por causa de de segurança mesmo de dados e tudo mais ali até porque para não cair também essa questão de diligência e tudo mais ali que eles conseguiram um grant de uma parachain de equivalente se não me engano a 90 mil dólares então eles vão pegar e vão ter um grant de 90 mil dólares para desenvolver e paralelo a isso se eu não me engano eles vão conseguir também um grant diretamente da Web3 Foundation ou seja eles vão ter ali um bom start mas só que é um produto que lógico varia do produto e da utilização do produto então eles estão vendo trazer uma abstração por meio de pagamentos então eles vão conseguir ali somando ali os grants se não me engano quase 190 200 mil dólares para poder pegar e conseguir tirar do papel e também conseguir desenvolver os seus projetos fora isso também a gente também por trabalhar com esse desenvolvimento de negócios tem as Venture Capitals que são parceiras da Polkadot uma delas é a Sightail Ventures a Sightail eles eles pegaram e já deixaram bem claro para nós assim ó se tiver startups projetos ali que estão bem encaminhados e tudo mais pode encaminhar diretamente para a gente para fazer um pitch e aí varia né Venture Capitals tem dinheiro de desde 100 mil dólares a por exemplo assim a Mythical a Mythical veio para a Polkadot via Sightail Ventures para trazer a Mythical para a Polkadot é lógico teve todo um um convencimento de mostrar o porquê mas também teve um um bom estímulo né que foi quase 20 milhões de dólares né então isso é importante a Polkadot a gente está visando bem a gente quer entender bem as dores dos projetos entender e ajudar a meio que mentorar também ajudando a construir ali poxa vai por esse caminho tenta essa blockchain tenta essa para depois a gente conseguir colocar vocês nos radares das captações né gente espaço aberto para perguntas aí por favor bora pessoal aproveita o John que o John o tempo dele é caro o homem o homem é complicado é só da liga olha lá apareceu um John peraí aguenta a mão ah beleza tranquilo foi um aqui boa noite pessoal por coincidência meu nome é João então John também então estamos juntos você comentou ali de diversos outros projetos que tem dentro da Polkadot envolvendo o setor de energia você poderia comentar um pouquinho mais sobre isso de como que seriam as aplicações como que está o desenvolvimento disso por favor valeu obrigado ah então com certeza tem projetos ali que estão em estágio já avançado de energia por exemplo energia várias energias né por exemplo que pode pegar e trabalhar por exemplo eu vou trazendo para vocês ali o caso da PIC a PIC ela já consegue trabalhar a questão de armazenamento de monitoramento da energia eólica né no caso mas isso é só monitoramento mesmo de energia né no caso ali da energia eólica que eu pode dar um caso a energia web eles com certeza eles estão conversando muito em vários países eles ajudaram bastante no monitoramento da energia das casas né em vez de ter uma pessoa fazendo a média de computação ali ou uma pessoa média de computação não no caso a pessoa aquele senhorzinho lá que vai levanta o reloginho ver aí volta daqui a dois três meses faz uma média a energia web já tem em alguns países se não me engano eles estão colocando em aplicação acho que na Alemanha para monitorar toda a energia já diretamente sem precisar de uma pessoa para ficar verificando mês a mês né então isso já fica tudo registrado em blockchain então mas só que isso que é legal porque muitas aplicações eles estão olhando e estão num num produto para para desenvolver né no caso ali como eu falei a PIC está com energia eólica eles também estão com monitoramento da energia solar pegar toda a energia solar fazer o trend dessa energia solar mas está muito aberto assim eles têm até programas de grants esses projetos para caso você tenha uma ideia traga e construa na rede né no caso desenvolva a aplicação e integre a rede deles né no caso porque lembrando pessoal eles são blockchains de camada 1 tá então as aplicações podem ser feitas nela mas a Polkadot está é a infraestrutura de todas elas né a infraestrutura base então João é dos casos que eu estou falando para você assim energia dos ventos com a PIC é energia solar com a com a com a com a PIC também e também monitoramento da energia elétrica através da energia web mas cara nada impede de por exemplo fazer uma energia por exemplo assim é por exemplo assim com as marés né então pô é uma coisa que não tem e seria uma coisa uma aplicação legal pô imagine você conseguir fazer o monitoramento ali é da energia ali das marés ali e você conseguir colocar isso ou então energia térmica também vou pegar ali trabalhando aplicações termodinâmicas eu acho que é importante ter isso sabe então é são aplicações que bom eu tenho que dar uma estudada também ver se eu não estou desenvolvendo mas nesse mundo de blockchain não tem ah só uma aplicação poxa já está fazendo uma aplicação disso às vezes você está desenvolvendo sua aplicação muito melhor e e vai ter uma aceitação muito maior assim da ideia sabe ou pode complementar uma ideia com a outra então está bem ainda tipo em passos ainda é não estão correndo ainda mas eles estão dando os primeiros passos então é interessante isso respondi a sua pergunta ou qualquer tem mais dúvida por qualquer coisa eu posso responder mais qualquer coisa não tem nenhum problema boa é ele comentou que respondeu é que o microfone está na mão de outra pessoa agora é tudo bem John me chamo Guilherme cara você comentou sobre essa questão de monitoramento no setor de energia e tudo mais e comumente às vezes eu vejo um representante de protocolo ou até pessoas da comunidade mesmo web3 defendendo as tecnologias de centralizadas de web3 e tudo mais blockchain e aí parece que a explicação ela fica pelo meio do caminho assim a gente acaba não enxergando muitas vezes o valor final disso e aí me chamou atenção quando você falou sobre monitoramento de energia que estão persistindo lá em blockchain e tudo mais você poderia trazer pra gente o valor disso qual é a dor que eu resolvo colocando isso em blockchain e por que que não é um banco de dados web2 onde de fato isso não necessariamente precisaria de uma descentralização né ah sim isso que é legal seu nome é mesmo? Guilherme ah o Guilherme né Guilherme isso é muito importante trazer assim porque é o que eu falo assim ainda não tá as mil maravilhas tá eu sou bem sincero quando falo com isso assim sabe as mil maravilhas assim que eu falo tipo do mundo descentralização e tudo mais se o pessoal achar que tudo vai ser descentralizado né a vontade da Bucadot você pode trabalhar uma aplicação descentralizada ou ser totalmente centralizada você tem total como se faz autonomia pra você fazer isso né por exemplo a Water Protocol vai ser um protocolo ali de de RWA que vai tokenizar tipo ouro essas coisas então eles só querem pegar e trabalhar só com a cadeia de investidores deles mas vai ser em blockchain então eles não vão pegar e criar um token ou descentralizar completamente ali não eles vão construir ali a própria blockchain deles mas o que eu vejo de valor assim é eu vou trazer um insight que eu tive no Smart Cities tá que eu recebi tanto é do pessoal da Metrópolis que eles estavam comentando opa peraí deixa eu ver aqui ó peraí a Metrópolis é um protocolo que eles conseguem fazer monitoramento das cidades né eu já vou entrar num aspecto de energia mas é uma dor que eu acho que vai ser mais comum ainda não só pra essa aplicação mas que eu vejo que vão ter umas dores de blockchain pra isso né que a maioria das cidades agora estão falando bem assim ah poxa beleza vai estar no banco de dados mas quem me garante essa segurança desse banco de dados ah não vai ter essa segurança do banco de dados vai ter pra isso tá mas eu quero de uma maneira que eu não consiga tipo pegar e modificar e ou seja tipo ter um nível de segurança máximo possível ali e a Metrópolis vieram trazer isso pra mim poxa e foi um insight que também vir das prefeituras né porque eles querem um nível de transparência e eles estão considerando ver essas aplicações de blockchain então o que eu vi da Metrópolis eles trazendo é que algumas prefeituras já foram conversar com eles e eles querem que seja talvez em blockchain porque tem a questão da imutabilidade o nível de segurança uma vez registrado ali vai estar registrado os dados e não possa modificar então o que eu vejo no setor de energia com algumas aplicações que eu vejo básicas tá ainda mas ainda a gente pode pegar e evoluir isso mas o que eu tô vendo pela Energy Web que eles estão trabalhando é o seguinte simplesmente só pra não trabalhar as médias de energia isso eles conseguiram ver que por exemplo assim ao final em vez de fazer na média no caso ali Gustavo sei lá não lembro qual a empresa no Rio de Janeiro mas eu vou falar que dá de Curitiba que é a Copel por exemplo a Copel vem um mês 140 140 no outro mês vem 80 e aí depois vem 80 aí vem nos meses de inverno 200 e quando a gente pegou e tava olhando fazendo o monitoramento mesmo eu sempre vou questionando né por exemplo aquela que veio 140 era pra vir uns 120 ah o que fez 80 era pra vir uns 90 no máximo então sempre ou perdendo pra mais ou perdendo pra menos mas quando tava dando 200 era pra vir ali em torno de 120 também então mas é pô como eles estão fazendo isso é uma média e é um problema que eles identificaram também isso em alguns países que eles já estão aplicando por exemplo na Alemanha não sei se na Alemanha eles estão aplicando é na Alemanha e na Suíça que eles estão trabalhando pra monitorar e eles viram que por exemplo assim a pessoa consegue salvar ali em gasto e tudo mais ali até isso pro consumidor tá pessoal é não pra empresa em si mas ali pro consumidor ah economizar ali em torno de 130, 140, 150 euros ali 200 euros ali ao longo no ano e isso por exemplo é uma das aplicações que eu vejo que traz valor ali né mas no caso também pra venda de energia poxa como que vai trabalhar isso é uma coisa que tem que ser discutida eu eu falo eu John ainda quero pegar e estudar muito mais por exemplo tanto é que eu marquei uma reunião uma reunião com o pessoal da Energy Web e com a com a com a PIC pra semana que vem pra entender mais esse produto pra eles entrarem no mercado brasileiro porque já tem pô o Bosch já trabalhando com eles é a Eletrobras já tá trabalhando com eles eu quero entender o que que eles estão pegando e estão trazendo pra poder pegar e trazer isso também pra múltiplas empresas aqui no Brasil de energia né então isso eu falo pra você assim porque o que eu vejo de valor de uma aplicação que foi uma dor que trouxeram dentro do Smart Cities sabe ah isso também pode ser aplicado pra uma energia hídrica quanto que tá pegando e tá perdendo ali de de energia uma válvula pra poder pegar e monitorar mas também tem que a gente também tem que ser sincero pra ver isso tem que ser barato pro custo de operação que tá atual eu não posso pegar e falar bem assim ah não coloca tudo blockchain vamos ver não vamos como que é acho que a melhor forma de ser entrado nas empresas é ver onde tá as dores detectar as dores e ver se com o blockchain a gente consegue solucionar aquilo pra tornar aquilo mais barato mas que eu digo tornar aquilo mais barato não é só tornar aquele mais barato no amanhã mas você vai ter todo aquele custo de desenvolvimento vai ter o custo de implementação patente de tecnologia então isso que eu acho que as pessoas também tem que entender que não é uma coisa de longo prazo sabe Guilherme por isso que eu tô falando uma das abordagens que nós mudamos da Polkadot é sentar com as empresas e eu sentar hoje com você Guilherme por exemplo você representa a Light eu sentar contigo hoje e falar bem assim poxa vamos fazer um plano seguinte vamos entender a questão toda de blockchain vamos treinar os seus funcionários vamos entender tudo isso depois vamos tentar conversar com o time técnico as possibilidades mas primeiro vamos entender as dores da sua empresa a partir de entender entendimento das suas dores poxa será que com blockchain isso vai tornar cada vez mais barato vamos entrar em contato com os times vamos tentar desenvolver algumas coisas aí vai ter que ter a parte técnica né gente pessoas treinadas capacitadas pra isso então é um projeto de médio e longo prazo sabe e eu vejo que não só é pra energia tá Guilherme mas eu vejo pra muitas coisas falta ainda muito essa paciência das pessoas entenderem ainda que poxa blockchain ainda só tá no início sabe tem que tem que muita coisa ainda pra poder pegar e é só uma ponta do iceberg tem muita coisa que ele tá pra se aplicar e ver e tem coisas que ainda a gente nem sabe que a gente pode utilizar com blockchain que pode pegar e melhorar que a gente não tem insight e às vezes esses insights podem vir nas reuniões no design thinking sentando conversando com as empresas então eu acredito que a melhor estratégia hoje em dia é sentar conversar começar a treinar as empresas e trazer todos esses produtos pra poder conversar sobre isso Bom gente eu vou eu vou pedir agora a pausa que daqui a pouco a gente encerra pro network né John eu queria que primeiro te agradecer teu tempo né a gente tá com essa jornada juntos aí agora da formação da Polkadot a gente já tá nesse papo assim já há algum tempo de outros negócios outras oportunidades a gente o dia 14 agora vou dar mais um spoiler dia 14 de junho vai ter um evento multi-chain aqui que a Polkadot vai estar presente junto com a Cosmos se não me engano com a Modular a gente tá vendo que de repente a Algorand também aparece né então vai ser um evento bem bacana aqui dia 14 mas eu queria que você deixasse pra gente encerrar essa parte uma mensagem final aí pro pessoal né novamente te agradecendo o teu tempo de você poder falar com a galera a galera aqui tá assim já tá bem bastante pensativa né se você deixasse uma mensagenzinha final pra gente encerrar essa tua parte participação aí brigadão tá ah de nada pessoal o que eu venho trazer pra vocês assim acho que é uma coisa muito importante pra entenderem é uma coisa que eu sempre debato isso muito com o Antônio e falo com todas as blockchains também assim é cara o espaço de webtrace de blockchains inovação é muito grande sabe é como o Antônio pegou e falou ali cara eu converso com o Fred da Algorand eu converso com o Luca da Cosmos eu converso com o Gian Dania então eu acredito que o mundo não vai ser tipo vai ter uma blockchain vencedora tá pessoal pessoal eu acho que tem muita blockchain ainda que não entendeu isso no Brasil ainda que por exemplo assim ah vai ser minha blockchain que vai ser a vencedora então eu tô cagando pro resto não vai ser assim sabe eu acredito que o futuro vai ser é é isso que tá acontecendo agora aproveita essas conexões que o Arca o Antônio o pessoal do Código Brasil tá proporcionando é gay pô tem o network entenda por exemplo assim poxa vou fazer minha aplicação na Algorand mas eu quero utilizar a interoperabilidade ali da Polkadot e utilizar a camada de disponibilidade de dados da Cosmos é isso que vai ser o futuro pessoal então eu acredito que vai ser o futuro interoperável entre si e então também não entrem em brigas sabe pessoal e guerras de blockchain sabe é uma coisa que tem que mudar um pouco no Brasil essa questão do tribalismo ali sabe eu acredito que o futuro vai ser multi-chain é eu agradeço muito aí a oportunidade de estar falando com vocês quero estar falando mais vezes com vocês sobre isso como me coloco total à disposição pra vocês vocês pegarem me adicionarem conversarem comigo é perguntarem tiver inúmeras perguntas Gustavo se você estava falando comigo se você quiser bater mais sobre isso pessoal de empresa se quiserem conversar também pode pegar meu contato com o Antônio a gente conversa eu me coloco total à disposição estou aqui sentado na frente do computador desde as seis eu fico desde as seis não né Antônio porque agora estou acordando um pouco mais tarde assim é às vezes a gente acordava mais cedo de meia, oito horas da manhã até ficou até as dez horas da noite a gente todo dia começava o dia cedo eu comecei de madrugada e aí John está acordado estou assim é assim mesmo mas é podem contar comigo me coloco à disposição eu como membro da Polkadot do time de desenvolvimento de negócios eu eu também vou ser bem sincero por exemplo se tiver coisas que a Polkadot não conseguir atender vou indicar pra Cosmos vou indicar pra Ogrand vou indicar porque eu acredito que tem que ter um bom relacionamento entre os blockchains então vocês podem contar comigo pra desenvolver seus negócios desenvolver seus projetos seus sonhos e participem da academia porque eu acredito que vai sair muitos talentos daí e vocês vão pegar e vão crescer a economia do Brasil com isso John, obrigado mais uma vez eu agradecer a galera toda pessoal a gente agora vai vai pra pra nosso encerramento né novamente agradecer agradecer o John aí tá eu faço eu falo das palavras do John as minhas se vocês precisarem também de alguma coisa que nós estamos aqui de exposição no Node a gente tem uma basicamente falou que a gente falou com a Polkadot também que estamos juntos nessa nessa nossa nessa jornada aí que vai começar agora em julho e é isso pessoal obrigado é prazer de vocês John brigadão mais uma vez cara tamo junto que a gente tem uma vez que a gente tem uma vez